Olá, nono ano, nós vamos dar início a nossa aula de revisão do capítulo 1, Primeira Guerra Mundial. Já vimos nas aulas anteriores sobre esse evento que ocorreram no século XX, no período de 1914 a 1918. Esse período marcado pela rivalidade entre a Alemanha, a França e a Inglaterra, esses países se esforçavam para continuar exportando esses produtos, numa tentativa de não importar os artigos dos produtos produzidos em países com os quais eles rivalizavam. Bom, a partir de 1870, os países da Europa começaram a reforçar suas forças armadas, ou seja, já se delineava uma preocupação com o que estaria por vir. Então, o serviço militar se torna obrigatório, o treinamento intensivo para os seus exércitos, uma ampliação na produção de armas. embora isso tudo ocorresse, né, esse período no qual não havia conflitos, né, finalzinho do século XIX, né, fora denominado de paz armada. Bom, quando a gente pensa, né, em Primeira Guerra Mundial, né, muitas pessoas pensam que todos os países estão envolvidos nesse confronto. Na realidade, isso não ocorrera. Então, a gente vai ver que o conflito em si iniciou em 14, em julho de 1914, e envolveu principalmente os países do continente europeu e asiático. Então, a guerra, ela foi dividida em dois grandes blocos, a Tríplice-Intente e a Tríplice-Aliança. Então, na Tríplice-Intente, Reino Unido, França e Rússia, e no outro bloco, a Tríplice-Aliança, Alemanha e Itália-Austria. À medida que o conflito foi se desenvolvendo, aí sim foram sendo agregados outros países. Bom, então, como preparativo da guerra, né, a gente vai verificar que a Alemanha, Itália e Áustria, em 1882, né, assinaram esse acordo já da Tríplice-Aliança, na qual cada uma dessas nações envolvidas garantia apoio uma a outra em caso de algum ataque, de algum país inimigo. E aí foram, né, se delineando os conflitos, as divergências, com o novo imperador da Alemanha, Guilherme II, o primeiro-ministro alemão, também Otto von Bismarck, que ficou conhecido como chanceler de ferro. Enfim, vai havendo uma animosidade, né, interna também. Bismarck, né, foi o estadista mais importante da Alemanha no século XIX, e ele lança as bases do Segundo Reich, que levou os países germânicos a se unirem pela primeira vez, formando um Estado nacional único. Então, ele vai, através da sua política, né, já reconhecer também os possíveis erros e aprender, né, para evitar de cometê-los novamente. Guilherme II, né, ele cria, ele vai aplicar na Alemanha um desenvolvimento muito veloz, muito rápido, com a construção de portos, de estaleiros, ele vai explorar riquezas naturais, ele vai investir, ampliar a pesquisa científica, ele vai investir na qualidade educacional, então, o ensino melhorar muito, e também na indústria. Então, qual o objetivo, né, transformar a Alemanha numa grande potência mundial? e ele decide, né, fortalecer a Marinha Alemã para que ela pudesse, tivesse condições de confrontar com a Marinha Grã-Bretanha, da Inglaterra, porque era, nesse período, a mais forte e a mais poderosa das armadas por mar. Ele também promove uma política de expansão territorial e tenta anexar regiões da Europa para aumentar o seu território. E a gente vai ver, se delineando aí, fatos que vão dar início, de fato, à guerra, com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, e da sua esposa, que foram brutalmente assassinados, e que chegou a ser considerado também um dos fatos mais relevantes, né, que deram a eclosão da Primeira Guerra. Bom, em agosto de... o Império de 1914, né, a Alemanha vai invadir a Bélgica e leva a Grã-Bretanha a declarar guerra para a Alemanha e esse conflito vai envolver outros países. Na nossa apostila, na página 2, vocês vão ter elencados, né, os fatos relevantes da Primeira Guerra, as inovações que ocorreram também na Primeira Guerra. E a nossa apostila menciona também, na página 3, algumas verdades que são destacadas aí sobre a Primeira Guerra Mundial, né. Então, muitos acham que a Primeira Guerra é que o avião foi utilizado, mas ele já havia sido usado durante a Revolução Mexicana. as armas químicas também já haviam sido usadas, né, desde a Antiguidade, né, como o cal, por exemplo, Alexandre o Grande utilizou cal para causar queimaduras e coceiras também nos inimigos. Então, é bem factual as verdades que estão colocadas aqui na página 3. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, para que vocês vejam a definição de alguns pontos mais relevantes, como o socialismo, que é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição mediante a supressão da propriedade privada, ou seja, é uma sociedade sem classes sociais, então, as terras são coletivas. Então, essa é uma característica do socialismo. Os Bolkeviks, que é o nome dado ao grupo político russo, formado por ex-integrantes do Partido Operário Social Democrata russo, que fora fundado ainda no finalzinho do século XIX, 1898, e que assumiu o poder na Rússia em 1917. Esse termo, o Bolkevismo, é de origem russa e significa maioria. Ok? Em março de 1918, a guerra vai de 14 a 18, século XX, logo após a retirada da Rússia da guerra, Lenin assina com a Alemanha o Tratado de Paz, pelo qual a Rússia perde muitos territórios para a Alemanha, como a Estônia, a Lituânia, a Ucrânia, a Finlândia, e ele se retira da guerra porque o país está passando por muitas dificuldades financeiras com um número muito grande de mortes e não dá mais para continuar. Então, a Rússia sai da guerra. A guerra mundial ela se caracteriza pelas trecheiras, que eram as escavações onde os soldados se protegiam do ataque dos inimigos, pelos aviões que vão lançar as bombas sobre as tropas inimigas. Isso é uma outra inovação também. Então, para finalizar, como consequência da guerra, nós vamos ter um profundo ressentimento dos alemães que foram considerados os vilões e a eles foram impostos duras condições num acordo de paz. O declínio da hegemonia europeia sobre o mundo e a ascensão e o poderio dos Estados Unidos porque os Estados Unidos foram o grande financiador da primeira guerra mundial. Então, esses são alguns pontos que são importantes que vocês atentem sobre eles. Um ótimo estudo para vocês.